e na manhã dessa sexta-feira estamos aqui dentro do nosso quadro fala comunidade e dentro do nosso quadro fala comunidade estamos novamente fazendo um trabalho social um trabalho social de uma entrega de uma doação novamente uma pessoa anônima né ela que se identificar é uma pessoa que exerce uma atividade pública das missões e ela falou assim tocou o coração dela e ela queria fazer uma doação e já falou para nós já na semana passada e hoje nós observamos uma família que as missões que realmente estava necessitando inclusive sem a saber o a no caso o cidadão está de aniversário hoje agora fiquei sabendo que está de aniversário olha que é presente de aniversário né então é uma hora ele a esposa dele com as missões ea gente ficou sabendo realmente que precisa não é nem ele mora no bairro mora aqui no praticamente quase no centro da cidade das missões mas é uma pessoa que também está necessitado às vezes tem aqueles momentos né que a pessoa tá precisando tá com dificuldades financeiras e é uma pessoa ele a esposa dele a esposa dele até nem é de guardar as missões há pouco tempo eles vieram para cá é um casal que tá lutando né buscando e ele tava sem emprego tá desempregado tá buscando trabalhar e a gente conversando com ele observando né o casal a gente viu que havia uma pequena cidade então a gente agradece essa pessoa uma pessoa uma pessoa anônima né que exerce um cargo as missões é uma pessoa muito legal inclusive e elas vão virajar a hora tiver uma família carente tu eu quero fazer a doação da cesta básica então aqui ó acho daqui do meu porta-malas do meu veículo ó aqui é a cesta básica a gente adquiriu no mercado está baixo a cesta completinha ó com todos inclusive essa cesta que nós adquirimos lá no debaco ó e a pessoa essa aqui no caso fez um ressarcimento então dessa cesta básica aqui que a gente vai fazer a entrega né inclusive a gente vai mostrar né a pessoa essa aqui do nosso lado e ela vai dizer algumas palavras aí para não sei o que e hoje você dá aniversário inclusive eu estou dando aniversário olha aí ó para mim é um grande presente né um bom presente né então ter parabéns a você né e faça bom uso da esposa aqui em várias missões tá bom então eu tô saindo agora de casa eu levei aqui junto né para buscar cesta básica a gente vai fazer vai levar na residência dele então de nosso quadro fala comunidade nós estamos realizando essa mais essa ação social a gente falou assim antes da política durante a política após a política nós continuamos fazendo a mesma atitude e graças às pessoas né de bom coração que nos fazem essas doações para que nós façamos a entrega a uma família que tá necessitando a gente não é família carente a pessoa que realmente para tá passando por meio dificuldades temporária no caso esse rapaz aqui ó ele tá desempregado a esposa dele também uma jovem também não tem emprego então aqui em várias missões aí estão enfrentando dificuldades e bem no aniversário dele é contemplar então com uma cesta básica então parabéns a você que fez a doação dessa básica ele tá fazendo registro e a gente fica feliz também por ter a oportunidade de fazer a entrega né de mais essa básica e mais essa ação social então encerramos a live dentro do nosso quadro fala comunidade nessa sexta-feira